Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 9 de março E levando para vocês os seguintes destaques Mato Grosso do Sul é o segundo maior exportador de tilápias do Brasil Exportações de carne de frango cresceram 10% no primeiro bimestre deste ano Brasil pediu à China revisão de protocolo sanitário em caso de vaca louca MST saiu de fazendas invadidas da Suzano na Bahia E rapaz morreu atropelado por trator durante colheita de soja em Caarapó Amigo agricultor, nós da Agrojangada construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL, é mais que uma simples palavra É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio E para isso, você produtor precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção Armazene sua safra com a AgroADL Ligue 67 3428 1767 AgroADL, semeando o futuro O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Mais um dia com cara de verão em Dorásia Região A quinta-feira, terá sol e possibilidade de pancados de chuva à tarde e à noite Na terça-feira, choveu 3,8 milímetros em Dorado, segundo a Embrapa Hoje, calor de 31 graus Aproveite as ofertas especiais em máquinas e equipamentos agrícolas Aqui na Alvorada Produtos Agropecuários Adquira também a linha de nutrição animal Alvorada Foz E sementes e pastagem Dalbor Que possuem tecnologia de ponta e silo de qualidade Alvorada Tecnologia para o campo As melhores marcas e condições de pagamento você encontra aqui Alvorada Quem conhece, confia Em Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 1070 Telefone 3411 4000 Repetindo, 3411 4000 O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações do agronegócio fecharam ontem com os seguintes preços O Frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 260,00 pela rouba do boi gordo E R$ 240,00 na vaca gorda, preços à vista Em dourados, no disponível, saca de milho a R$ 70,00 E a de soja a R$ 151,00 Informou a AgroADL Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica Tornearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954-9432 Com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marcada qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comide representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comide Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado O ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro reafirmou sua posição favorável para que o governo conduza uma política reformulada com planos de ação voltados à expansão sustentável do setor do biodiesel A sociedade tem que ficar sabendo o quanto o biodiesel faz bem para o meio ambiente, para a economia e para a geração de empregos, disse o ministro Na segunda-feira, ele visitou as instalações da usina de biodiesel BS Bios em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul Em 2022, Mato Grosso do Sul foi o segundo maior exportador de tilápias do Brasil Com receita de 4 milhões e 200 mil dólares Segundo dados do Anuário da Psicultura 2023 Da Associação Brasileira de Psicultura, a Peixe BR Apesar da segunda melhor colocação como exportador O estado foi o quinto do país em produção do pescado no período Com 32 mil e 200 toneladas Atualmente, Mato Grosso do Sul é o oitavo maior produtor de peixes do Brasil Com 34 mil e 450 toneladas A tilápia continua a ser o peixe mais cultivado na piscicultura brasileira E também aqui no estado No Brasil, no ano passado, foram produzidas 550 mil e 60 toneladas Volume que representa 63,9% da produção nacional A julgar pelas demandas interna e mundial A tendência é a expansão continuar Até se intensificar nos próximos anos Segundo o secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Jaime Verruck O Mato Grosso do Sul lançou o programa Propeixe Que garante incentivos a quem deseja investir na atividade A fim de ampliar a produção na piscicultura estadual Atualmente, o estado tem cinco frigoríficos de piscicultura sendo habilitados Entre pequeno, médio e de grande porte Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher Ontem, 8 de março A Raizen atingiu a marca de 200 mulheres atuando na manutenção automotiva Da frota de equipamentos agrícolas Desta que é a maior produtora brasileira de etanol Para estimular a participação feminina nessa atividade A companhia vem desenvolvendo um conjunto de ações em parceria com o Senai Que vão desde palestras de sensibilização A abertura de vagas exclusivas para mulheres Em cursos de formação de mão de obra A empresa de biotecnologia Bioséries Planeja aumentar a produção de seu trigo transgênico AB4 HB4 na Argentina Com maior resistência seca Disse o presidente executivo da companhia na terça-feira Após uma importante aprovação no Brasil Frederico Truco Disse que espera que o trigo AB4 eventualmente Possa ajudar a expandir a área de plantio em torno de 50% no Brasil Onde são plantados cerca de 3 milhões de hectares com trigo Em sua maioria no Rio Grande do Sul e no Paraná As exportações brasileiras de carne de frango Entre in natura e processado Totalizaram 379.200 toneladas em fevereiro Informou a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA Em receita, a alta chega a 11% Com 736 milhões E 300 mil dólares em fevereiro deste ano No acumulado deste ano As vendas de carne de frango alcançaram 800.100 toneladas Número 10,6% maior do que o total alcançado no primeiro bimestre Já o resultado em receita das vendas de carne de frango brasileiras Chegou a 1 bilhão 593 milhões de dólares no primeiro bimestre deste ano Ou seja, em janeiro e fevereiro O governo brasileiro espera a liberação da exportação de carne bovina para a China Suspensa por um caso atípico de mal da vaca louca no Pará Para os próximos dias E planejo uma revisão do protocolo sanitário com o país asiático Que determina a suspensão automática do imbarme da carne de todo o Brasil Quando um caso da doença for detectado Mesmo antes que seja definida a sua natureza O governo brasileiro apresentou às autoridades chinesas Na noite de terça-feira Em uma videoconferência O resultado da investigação do registro da doença Feita no Pará Pela Organização Mundial de Saúde Animal E que determinou que era um caso atípico Quando o animal desenvolve a doença por velhice E não pela versão transmissível Sem risco ao rebanho ou a seres humanos Membros do movimento dos trabalhadores rurais sem terra O MST Que estavam em fazendas da Suzano na Bahia Desde a semana passada Começaram a deixar as terras na terça-feira Após decisão de reintegração de posse Informou o próprio MST e a fabricante de celulose O MST disse que as famílias deixaram pela manhã A área da Suzano em Mucuri E depois as fazendas nas cidades de Teixeira de Freitas E Caravelas A Suzano confirmou a saída de Mucuri E disse que em Teixeira de Freitas O processo estava em andamento A reintegração de posse ocorreu de forma pacífica E foi acompanhada pela assistência social Policiais militares e seguranças da Suzano Segundo o MST O MST invadiu três fazendas de eucalipto da Suzano No início da semana passada No sul da Bahia O governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Jr. Participou na terça-feira de uma reunião Com o vice-ministro da Agricultura Silvicultura e Pesca do Japão Atsushi Nonaka Ao lado de representantes de empresas paranaenses Ele tratou da possibilidade de abertura do mercado consumidor japonês A produção de carnes suína e bovina do Paraná Para avançar no assunto Ratinho Jr. Formalizou um convite aos representantes do governo japonês Para que visitem o Paraná e conheçam fábricas e frigoríficos instalados naquele estado O plantio de milho safrinha no Paraná atingiu 37% da área total prevista para o estado Mantendo atraso na comparação com anos anteriores O que aumenta riscos para a produção do cereal paranaense De acordo com dados do Departamento de Economia Rural Divulgados na terça-feira Jair Garcia Gomes, de 19 anos Morreu atropelado por um trator na tarde de terça-feira Durante colheita de soja em uma fazenda na região de Carapó Conforme o site Carapó News Jair estava pegando a amostra de soja em um reboque Momento em que o condutor do trator teve que sair do local e não viu o rapaz Ele acabou passando por cima do Jair O corpo de bombeiros foi acionado, mas não houve tempo de socorro E o jovem morreu no local Jair morava em Dourados e estava prestando serviço Para uma empresa terceirizada em Carapó O senador Nelsinho Tradi se manifestou sobre as invasões irregulares no Mato Grosso do Sul Durante sessão plenária na terça-feira Para o senador, não há reforma agrária com invasões e violência E ressaltou que o respeito à lei e à propriedade são essenciais para soluções justas Na minha avaliação, uma invasão é uma agressão Afirmou o senador A fala de Nelsinho Tradi resume a tensão entre trabalhadores rurais sem terra e fazendeiros No fim de semana de carnaval, propriedade em Japorã foi invadida por integrantes da Frente Nacional de Luta No dia seguinte, invasores foram expulsos por fazendeiros da região e os barracos queimados O MST também anunciou a regimentação de famílias para retomar a luta pela terra 400 famílias vão montar dois acampamentos nos municípios de Ponta Porã E na região de Rochedo e Corguinho, segundo o senador O setor agrícola é fundamental para a economia Eu confio no bom senso do ministro Paulo Teixeira para que traga a paz necessária Para que o produtor possa trabalhar Comentou o senador de Mato Grosso do Sul Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteínados e energéticos? Então faça uma visita à AgroMM Representante Matsuda para Dourados e região A AgroMM você encontra sementes de milho da Xul Sementes Além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida E possui quadriciclos equipados com GPS A AgroMM na Marcelino Pires 244, próximo ao Parque do Lago Telefones 998482566 e 981109877 Wilton Pneus Sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários Somos especialistas em achar o melhor negócio para você Com excelentes condições de pagamento Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421 7700 O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações Resgatados de trabalho escravo podem ser contratados em editais públicos A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, sugeriu incluir na lei de licitações e contratos administrativos Uma regra que estabelece que nos editais públicos conste um percentual mínimo de contratação de pessoas retiradas De situação análoga a de escravo Na lei já consta regra para mulheres vítimas de violência doméstica e egressos do sistema prisional Para a senadora, o projeto contribui para a inclusão social e o combate das desigualdades A ideia é tentar dar aos trabalhadores resgatados dessa situação Uma nova chance de poder trabalhar com dignidade e respeito aos seus direitos Recentemente a gente viu trabalhadores nordestinos sendo resgatados em uma ação contra o trabalho escravo no Rio Grande do Sul Combater esse tipo de prática é um trabalho de todos e todas E que inclui o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo Há duas semanas, em uma ação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego Do Ministério Público do Trabalho e das Polícias Federal e Rodoviária Federal Foram resgatados 192 trabalhadores das vinícolas do município gaúcho de Bento Gonçalves Além das jornadas exaustivas, os trabalhadores afirmaram que recebiam comida estragada E eram acordados com choques elétricos Segundo dados divulgados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, em 2022, em 462 operações Nas 27 unidades da federação, foram encontradas 2.575 pessoas em situação de escravidão contemporânea Apenas nos estados de Alagoas, Amazonas e Amapá não foram encontrados casos Para Augusta Brito, o projeto, que será analisado agora pelas comissões do Senado Federal É mais um instrumento de combate a essa prática nefasta A gente não vai eliminar esse tipo de prática com a rapidez que desejamos É um grande resgate social quando você pega uma pessoa como essa e dá a ela um emprego Com todas as garantias e benefícios previstos pela legislação O Código Penal estabelece pena de 2 a 8 anos para o empregador que reduziu o trabalhador A condição análoga de escravo, seja com trabalho forçado, restrição de locomoção, jornada exaustiva Ou condições degradantes Além disso, o Brasil é signatário da Convenção de nº 105 da Organização Internacional do Trabalho Que suprime o trabalho forçado ou obrigatório, vedando sua recorrência sob forma nenhuma Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados, fone 3489-1248 E em Carapó, 3453-1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser Bom dia, Dourados Bom dia, região Bom dia, Dourados Bom dia, dia, Dourados Obrigado.